Olá, mais uma vez, eu fiz um vídeo para provar que recebi o Freebie Jeebies por apenas 7€, uma Playstation 3. Quando digo 7€, foi o que eu paguei. Paguei apenas 7€ para ter esta Playstation 3, que custa 299€ na loja. O que eu fiz foi dar-me o link a mais 13 pessoas, em que eles fizeram também o pagamento de 7€, que neste caso é 10$, e depois tive direito a esta Playstation 3 fantástica. Como eu queria a fatura, e o meu nome, e para questões de garantia, pedi para que eles me transferissem o dinheiro para a minha conta bancária, neste caso via Paypal, e foi o que eu fiz. Fiz para que enviassem para a minha conta, e tenho aqui a prova, em que está aqui o pagamento, desculpem este é para preservar as minhas contas, ninguém tem nada a ver com isso, Mas aqui, podem ver, o Freebie Jeebies, o que eu fiz, 299€, e já mandei para a minha conta, claro. Obviamente que, logo a seguir, dia seguinte, ontem foi 11 de Maio, e dia 12, que é hoje. Como podem ver aqui no 24 horas, dia 12, 24 horas, que a família recebeu o Papa, em que fui logo comprar a Playstation. Com o dinheiro que eles me deram, do site, fui comprar a Vorten, por 299€, ou seja, paguei 7€, convidei 3 amigos, para completarem uma oferta, e, automaticamente, tive direito a uma Playstation de Borla. Ótimo, não é? Como vocês já sabem, eu já fiz outro vídeo sobre isso, e com fatura deles, e... porque isso aí veio diretamente da Apple, do iPod Shuffle, que está aqui, e que estou a oferecer também a um passatempo de milho em blocos. Portanto, aconselho também a visitarem o site que vêm a seguir, em que demonstro os passos de todos, para que tenhas uma Playstation 3, por apenas 7€. Aqui só mais uma volta, para confirmarem que é verdade. Mais provas que isto, já tenho duas provas, e agora, venha outro prémio. Vamos ver, se a ver é preciso mais amigos. Bem, obrigado pela vossa atenção, e até à próxima. Espero bem que seja para breve. Obrigado.